Tudo parece fácil, né? Você vai fazer isso aqui, depois vai seguir mais aquilo ali e no final tem mais uma coisinha pra fazer e agora você faz mais esse trocinho e com isso você faz aquilo e mais aquilo outro e no final, o que que acontece? Eu não consigo ver muitos vídeos na internet mostrando o real lado negro de como se aprende a falar inglês. Ninguém fala das reais dificuldades de se aprender uma língua nova e é por essa razão que eu resolvi fazer esse vídeo. Quando você entra num curso de inglês, numa metodologia de inglês, uma técnica de inglês é normal que você aprenda novas palavras. Só que o problema com isso é que cada vez que você aprende mais palavras, mais frustrado você fica. Você acaba esquecendo ela. Quanto mais você aprende, você mais tem essa bagagem de palavras, mas no final você não consegue usar elas. Na hora H você esquece. Isso te deixa com raiva isso te deixa triste e frustrado e no final você acaba achando que você tem que estudar mais, se esforçar mais e aprender mais palavras o que agrega ainda mais ao círculo vicioso, fazendo você cada vez ficar mais frustrado e com menos habilidade de falar a língua. Você às vezes pensa poxa vida, eu estudei tanto, pratiquei tanto, memorizei tanto e eu não consigo falar por quê. O que está acontecendo comigo? Será que o problema sou eu? Você começa a se questionar. Você começa a se achar burro. Você começa a achar que você não tem escapatória, que você não vai conseguir. E esse pensamento começa a te trazer para uma areia movediça dizendo que você precisa de mais e cada vez mais. E quanto mais você quer e quanto mais você aprende, menos você sabe, mais fundo você está nesse poço de areia movediça. E nessa caminhada, nesse poço que você vai cada vez entrando cada vez mais fundo as coisas até funcionam. Você até acaba aprendendo um pouco mais de palavras. Você acaba até meio que progredindo. Só que com o passar do tempo, você vai alcançar uma nova barreira, você vai bater um novo platô e nisso, todos os sentimentos ruins que você teve lá atrás vão voltar a aparecer e você vai sentir a mesma necessidade. Eu preciso de mais eu quero mais. Vou continuar mais e quanto mais eu tiver, melhor eu vou ficar. Só que você percebe que isso não é a realidade. O tempo também é seu inimigo. Você nunca tem tempo para estudar. Você está sempre cansado. Toda vez que você vai sentar e vai focar nos seus estudos, no seu foco do inglês, você acaba procrastinando, acaba entrando na internet, entrando talvez no Facebook ou no Instagram. Toda vez que você senta para poder pesquisar um vídeo de inglês que vai te ensinar técnicas para te ajudar, você acaba vendo os vídeos mais engraçados da semana e acaba perdendo o tempo com isso. Você nunca tem tempo suficiente. Eu não vou nem aqui mencionar também o fato de que teoricamente para você falar inglês, você precisa de pelo menos um ano, dois anos para se falar uma língua e você acaba adicionando a sua frustração à demora do processo em si. Algumas vezes bate em você a timidez, bate em você a vergonha. E o engraçado é que você nem tem vergonha de falar português. Você nem se considera um tímido no português. Mas quando vem a língua do inglês, você não se sente nem você mesmo. A percepção que eu tenho é de que você às vezes se sente como uma pessoa diferente, alguém diferente, alguém que não é você. Você fica nervoso, você fica tenso, seu corpo dói, sua cabeça dói, seus ombros ficam tremendo e talvez o seu sovaco fica suando. Você transpira demasiadamente bem e você não consegue às vezes falar coisas simples. E o pior, pede desculpa por cada errinho que comete no inglês. Coisa que não acontece quando você fala português. Sua personalidade muda quando você fala o torino. Quando você fala inglês, você não é tão dinâmico, você não é tão engraçado, você não é tão comunicativo, você não consegue agradar as pessoas, você não consegue nem contar uma história do começo ao fim. Sua personalidade não é a mesma, você se sente outra pessoa. Você se sente burro, incapaz. Você se sente como se você nunca fosse conseguir falar inglês na vida. Você perde a sua cultura, você se sente menos culto, menos habilidoso, menos comunicativo. A insegurança toma conta de você e a tendência de você querer se esconder debaixo de uma pedra é muito grande. Você se acha menos interessante, você se acha menos intelectual, você se acha inferior às pessoas. Isso tudo porque você ainda não pegou o total conceito de como falar uma outra língua. Eu não vou nem falar sobre o medo constante, aquele medo que te toma, que te faz tremer, que te faz transpirar, de que você vai ter que sempre pedir pra alguém repetir, às vezes mais de uma vez, porque você não entendeu o que a pessoa falou, ou quem sabe você não entender absolutamente nada e não sabe o que responder. Você encontra no medo de falar uma coisa que às vezes tem um sentido, na realidade tem outro sentido. Isso tudo toma conta de você naquele momento, e é esse momento que impede você de falar inglês. Mas deixa eu te contar um negócio aqui, as coisas vão melhorar, cara. Pode ficar tranquilo. A sua voz vai começar a se tornar mais natural. As frases que você costuma falar, elas vão vir mais automaticamente, mais sistematicamente. Você ouvir essas frases, você não vai nem pensar duas vezes, você vai simplesmente ouvir e repetir a resposta sem nem sequer pensar em português ou inglês. Vai ser uma resposta imediata. A sua voz se torna natural, a maneira que você fala volta a se tornar parecida com a maneira como você fala português, e você se sente mais confortável na sua própria pele. Só que mesmo que as pessoas elogiem o teu inglês, elogiem o teu progresso, elogiem a tua fluência, você ainda continua se achando incapaz. Você continua achando que não é o suficiente. Você continua achando que o seu inglês ainda não é bom o suficiente. Mesmo que você estiver num local muito barulhento, muito ruidoso, e às vezes até os próprios estrangeiros não conseguem nem se ouvir direito, se você estivesse falando com alguém em português, você não ia conseguir ouvir essa pessoa falando português, mas porque esse americano, esse estrangeiro falou algo em inglês e você não pegou o que ele falou, você vai culpar a sua habilidade de ouvir ao invés de culpar o barulho do local. Você continua se colocando abaixo das situações em volta. Você vai perceber que você consegue falar muito bem com algumas pessoas, e com outras pessoas você não consegue falar nada. Você vai perceber que também falar inglês tem tudo a ver com a situação, tem tudo a ver com a conexão, e tem tudo a ver com o ambiente. Às vezes você fala muito bem com uma pessoa, em uma situação você tira muita onda falando inglês, e em outras situações você bate a cara na parede, quebra o pau, nada acontece. E isso é normal, é imprevisível, não tem como você planejar isso. E eu vou te contar um detalhe, é extremamente assustador. Existem dias bons, existem dias ruins, as coisas acontecem aleatoriamente. Você não tem um crescimento contínuo, o progresso seu não é sistemático, não é passo a passo. As coisas acontecem, e é normal acontecer. E a gente se adapta, e a gente releva, e a gente se conecta, e a gente flexibiliza. Só que eu vim aqui pra te dizer que isso tá tudo bem. É normal essas coisas acontecerem. É normal você se sentir frustrado. É normal você se sentir incapaz. É normal você sentir que inglês não é pra você. E é normal você sentir quase que impossível você falar essa língua. Os seus sentimentos que você tá sentindo exatamente nesse momento, as suas emoções, tem uma grande participação na sua habilidade de falar. E esses sentimentos que você tem perante o seu aprendizado de língua, eu vou te contar um de segredo. Muitas outras pessoas estão nesse momento sentindo a mesma coisa. O processo de falar inglês passa por altos e baixos, sucessos e fracassos, dias bons e dias ruins. Isso é normal, gente. Só que eu vim aqui te contar uma boa notícia. Mesmo com todas as dificuldades, você vai conseguir falar. É só você colocar na sua cabeça que sim. É só você destravar a sua mente. Quando você entende esse conceito, eu vim aqui pra te dizer que tudo isso acontece com todo mundo. Aconteceu comigo também. Aprender inglês é difícil, mas não é complicado. Muito pelo contrário, é super simples. E é por isso que é tão importante você compartilhar essa mensagem com outras pessoas. É por isso que essa mensagem tem que ser compartilhada com o maior número de brasileiros possível pra que a gente consiga destravar de uma vez por todas a habilidade do brasileiro de falar o inglês. É importante que você compartilhe que o aprendizado do inglês existe um lado negro, mas mesmo nessa escuridão, você não está sozinho. Há esperança. Você vai melhorar. Não se preocupe com isso. Porque eu também passei pra essa jornada. Deus abençoe vocês. E aí E aí